O Congresso da Espanha reelegeu nesta quinta-feira o líder socialista Pedro Sanches como presidente do governo, com 179 votos a favor da sua posse, três a mais do que a maioria absoluta necessária estabelecida em 176, de um total de 350 deputados. Sanches recebeu apoio dos partidos de esquerda, independentistas, nacionalistas e regionalistas com os quais chegou a acordos após ser proposto como candidato pelo rei Felipe VI em 3 de outubro.